Música Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a minha vida e com a vida de cada um de vocês hoje nós estamos aqui nesse dia chuvoso, gostoso, fresquinho juntos para louvar e adorar o nome do nosso Deus esse dia nos alegra quando nós vemos a chuva que vem do céu para alegrar a terra e também os nossos corações e que esta alegria tome conta desde já das nossas vidas nesse momento que nós vamos viver de adoração momento de ouvir a voz de Deus e o momento em que nós nos assentamos à mesa com Cristo Jesus desde já os nossos corações estejam ligados ao Senhor Mateus 5 do 13 ao 16 Vós sois, o sal para a terra Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta-se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens Vós sois, luz para o mundo Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador E alumia a todos que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está no céu Palavra de Deus que nos servirá por meditação nessa noite Hoje eu tenho uma missão muito facilitada Por conta do final de semana que eu passei com vocês aqui Vocês me veem bem aqui? Nós estamos aqui meio que às escuras Nós estamos mexendo na parte da fiação aqui da frente Parte de sonoplastia, de som, dando uma arrumada E aí alguma coisa aconteceu que essas luzes aqui não estão funcionando Essa semana a gente resolve isso O Braz vem aqui resolver isso para a gente Mas graças a Deus essa daqui funcionou O projetor funcionou Então está ótimo Mas eu tenho a minha missão facilitada hoje Começando por ontem à noite no culto E depois do culto principalmente por causa Daquela comida maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de participar Especialmente preparada pela família da dona Abigail Para nós Que comida saborosa Estava uma delícia, não estava ontem Muito bom tudo A hora que eu cheguei aqui à tarde E vi aquela Aquela carne de porco no forno Aquele Aquele cheiro maravilhoso Chegando até ali na casa onde eu fico Aí eu corri lá na cozinha Falei, deixa eu ver esse negócio de perto aí, né? E à noite se comprovou tudo aquilo que eu esperava Uma comida deliciosa Hoje também almocei lá na casa da dona Sirlei Com a família dela Também um banquete lá reservado Para todos nós que estávamos lá Uma comida muito gostosa E como é gostoso comer uma comida saborosa Você pegar aquela comida Você perceber que tem um tempero diferenciado Não é verdade? E cada um tem um jeitinho, não é? Principalmente as mulheres Cada um de vocês tem um jeitinho todo especial Para fazer um tempero Deixar a comida diferente Hoje eu brincava de manhã falando sobre isso também Todo mundo tem um prato que é especial Aquele prato que nos remete à avó Que nos remete à mãe Eu tenho certeza que quando você pensa Em determinada comida Você fala assim Essa daí é só minha avó que sabe fazer Na verdade a avó de todo mundo sabe fazer Mas a nossa parece que é melhor Aquele sabor Aquele resquício de memória Aquelas reminiscências Que para mim fica da minha avó Da minha mãe Da minha sogra que já faleceu E hoje eu pude passar Ontem e hoje Dias Saboreando comida muito diferente Muito gostosa Especialmente temperada E como é gostoso Quando a gente percebe Que houve carinho naquilo que foi feito Que há amor E dedicação E que de maneira toda especial O cozinheiro Ou a cozinheira Fez com que aquela comida Tivesse um sabor diferencial Assim como eu já vivi Momentos bons De comer bem na casa Dos outros Eu tenho certeza que assim como eu Você também já foi na casa de alguém Que não sabia cozinhar O pastor às vezes cai na encada Enrascada Aqueles casaisinhos Recém casados Apesar que eu fui no Pedro Lá o Pedro cozinha bem Todo mundo sabe No Pedro você não perde a viagem Lá no Pedro a comida é boa Mas tem casal recém casado Que você vai Que pastor tem que ser igual o noivo Tem que ser igual o marido Recém casado Está bom, está bom Está ótimo E vai falar que não está Mas Com o tempo as coisas vão melhorando Mas É difícil você ir E participar de uma refeição Ou comer na casa de alguém Ou mesmo em qualquer outro lugar Num restaurante Quando a comida é ruim Quando a comida não tem sabor Quando a comida é insoça Aquele negócio E é uma pena As pessoas que sofrem Com pressão alta Que tem que tirar sal da comida Não pode carregar no tempero É muito difícil para essas pessoas Comer essa comida insoça Só mesmo quem é doente E precisa Por causa de recomendação médica Nós gostamos de uma comida bem temperada Cheia daqueles 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 Unguentos especiais Aqueles sais Aquelas ervas Como é gostoso você comer Uma comida bacana E se hoje nós estamos falando Em sal para a humanidade Neste sermão que está inserido Dentro do sermão do monte Lembrando a todos Que nós estamos Numa série de estudos Na escola dominical A respeito do sermão do monte Hoje tivemos A terceira aula já Já vieram reclamar para mim Pô pastor O senhor não podia ter dado a lição hoje O senhor sabia que ia ter pouca gente Por causa da chuva E da festa de ontem Tinha muita gente Na cidade Visitando As pessoas da igreja Mas nós estamos estudando O sermão do monte E hoje A mensagem dessa noite Um texto também Especialmente Escolhido Do sermão do monte Que chama A responsabilidade Da igreja Para ser Em primeiro lugar Sal Para a humanidade E aí eu fico pensando Naquelas igrejas Fico pensando Naquelas pessoas E que A exemplo De uma comida Em soça Eu tenho Acompanhado Muitas pessoas E igrejas Que tem se tornado Em soça Nos dias De hoje Pessoas que não tem sabor Igrejas Igrejas que não fazem A diferença Igrejas que não marcam Igrejas que não deixam Um legado Igrejas que Não tem Provocado Transformação E diferença Onde ela está O sal Faz essa diferença Basta nos lembrarmos Do churrasco Aquele pouquinho De sal Que você salpica Sobre a picanha Que sabor Que traz Assim é o mundo Sem a atuação De uma igreja Responsável Assim é o mundo Quando eu e você Deixamos De salpicar As bênçãos Que Deus tem derramado Sobre as nossas vidas E deixado De compartilhar Dessas bênçãos Com outras pessoas Tornamos-nos Insossos Crentes Sem graças Crente Que não faz Diferença Onde está Crente Que não serve Para dar sabor A vida De outras pessoas Ora Nós somos Chamados E especialmente Chamados Por Jesus Cristo Para fazermos Essa diferença E sermos sal Para a humanidade Eu especialmente Gosto Desta Versão Da Bíblia Da Bíblia viva Que ao invés De dizer Que nós somos O sal Do mundo Ou sal Da terra Diz que nós somos Sal Para a terra E faz toda a diferença A preposição Usada Porque quando nós usamos A preposição Para Ela traz Esta conotação De uma ação Deliberada Daquele que Resolve Deixar O marasmo A paralisia A paralisia E ir Na direção De outra Pessoa A preposição Para Ela traz Este sentido De ir Na direção De E quando Jesus No sermão Do monte Prega Não para aqueles Que queriam ser salvos Mas para aqueles Que já eram salvos Lembram Isso de manhã Jesus prega O sermão Do monte Não para que as pessoas Através de boas obras E de uma nova ética E moral Se salvem Mas Jesus chama A responsabilidade Aqueles que são salvos Para que se tornem Diferentes Através das ações Das obras De uma nova ética E de uma nova moral Para as suas vidas Portanto faz todo sentido Quando Jesus diz Vocês são O sal Para a humanidade Porque exige de mim E de você Exige da igreja Esta ação Deliberada De ir ao encontro Do necessitado Esta ação Deliberada De ir Transformar Os lugares Que precisam Ser transformados De levar sabor Num mundo Que está Em soço Pela falta Da palavra De Deus E de Jesus Aqueles que tem Jesus Não cabe Outra ação Se não Decidir Ir na direção De quem precisa Desse Jesus Que nós já conhecemos A exemplo Daquela população Que ouvia No monte Aquele sermão Nós precisamos Nós precisamos Também Descer do monte De sair Da igreja E ir na direção De quem Precisa ser Transformado Pela ação Das nossas vidas De quem Precisa ser Impactado Pela nossa Amizade Pelo nosso Companheirismo Pela nossa Amizade Pelos nossos Relacionamentos Somos chamados Para ser sal Para a humanidade Não só para dar sabor O sal Ele tem Uma outra Uma outra função Muito importante Que também É a função Da preservação Os irmãos Mais experientes Aqui da igreja Que já moraram No sítio Numa época Que não existia Geladeira E energia elétrica Que a forma Encontrada Para preservar O alimento Era salgando O alimento Você salgava A carne Para não perder A carne Porque senão Aquela carne Se corrompia E apodrecia Aí você salga Essa é uma forma Você que vai casar E que Acabou de casar Pegou a carne Um dia No dia seguinte Já salga Tempera ela Que você não vai perder Vai durar bem mais tempo O sal Ele tem Esta função Também Além de dar sabor De preservar Ora Nós vivemos Vivemos em meio A uma sociedade Corrupta Vivemos em meio A uma sociedade Cujo pecado Impera E domina A vida De todas as pessoas Vivemos em meio A uma sociedade Cuja corrupção De suas almas Deteriora As suas vidas E seus relacionamentos E é por isso Que nós somos Identificados No sermão Do monte Com o sal Porque é a função Da igreja Também Ir A direção Ou na direção De É a função Da igreja Servir de sal Para a humanidade Para que possamos Preservar Mais e mais Vidas Longe Da corrupção Do pecado E das práticas Que desagradam A Deus É a igreja Que tem Esta função É a igreja Eu e você Que somos Chamados Para salgar A vida Das pessoas Com quem Nós convivemos De tal forma Que estas pessoas Fiquem longe Do pecado E da corrupção As vezes Pensamos Que a corrupção É algo Restrito As câmaras De Brasília Aos corredores Dos palácios De Brasília Mas não A corrupção Está E faz parte De toda a nossa Sociedade Conversava Isso pela manhã Com o Osni Nas pequenas Coisas Nós nos Corrompemos Falhamos Pecamos E o mundo Tem sofrido Porque a igreja Não tem sido Aquela Que por estar Inserido No Mundo Serve De sal Para Preservação Deste mundo Longe E distante Do pecado Me entristece Saber Que Isso é Estatístico Não é Balela Da minha parte Nem Uma palavra Para Emocioná-los E chamar-los A atenção Infelizmente Estatisticamente Os nossos Presídios Estão Repletos De pessoas Que quando Perguntadas Qual a sua Religião Respondem Eu sou Evangelico Os Evangelicos Já são Maioria Nos nossos Presídios E isso Isso acontece Porque a igreja Tem falhado Em ser sal Eu tenho falhado Em ser sal Você tem falhado Em ser sal Em dar sabor E preservar A vida das pessoas Com quem nós Convivemos É preciso que nós Aceitemos Esse chamado De Deus Para efetivamente Ser sal Na busca Pela transformação Se não do mundo Ao menos Da nossa casa E daqueles Que nos cercam Se não Do mundo Todo Ao menos De Macaubal Ser sal Para A transformação Desta cidade O texto Também fala De luz Somos chamados Para ser luz Para o mundo E a maneira Mais fácil De eu explicar Para vocês A diferença Que existe Entre ser luz Do mundo E luz Para o mundo É a seguinte Esta luz aqui Me ilumina Apesar que Esta daqui É até direcionadinha Mas esta luz Que nos ilumina Aqui Isto aqui É a luz Do ambiente É a luz Especialmente Colocada Para que Este ambiente Fique iluminado Portanto É luz Para este Ambiente Agora o farol Do carro Não O farol Do carro É Uma lanterna Especialmente Preparada Através 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 De espelhos Você já reparou Que a lanterna Ela tem Vários Ela tem O seu interior Todo De um material Que reflete A luz Para que Justamente Para que Esta luz Produzida Pelo carro Ela tenha A direção Certa Sirva Para iluminar O caminho Do condutor Do carro Isso é luz Para o caminho Isso é luz Para o carro Não é luz Do carro A luz do carro É aquela luzinha Que a gente acende Aqui dentro Ilumina a gente Agora a luz Para o carro É aquela luz Que serve Para refletir Iluminar O caminho A frente Que o carro Tem que seguir Por que Que nós somos Chamados Para ser luz Para o mundo Porque a igreja Não pode ser Uma luz Simples Que se coloca Em um ambiente Ainda que Deva ser assim Também O texto Nos chama A atenção Para isso Mas quando Nós Dizemos Que devemos Ser luz Para o mundo Nós devemos Agir Como age Um Farol De um carro Especialmente Criado Para iluminar A vida De outras Pessoas É para isso Que eu e você Fomos chamados Não fomos chamados Para brilhar Nós fomos chamados Para refletir A luz De Cristo Já que ele É a luz João trabalha Isso de maneira Belíssima No capítulo Primeiro Do seu Evangelho Jesus É a luz O próprio Jesus Diz isso Depois no capítulo De número 8 Eu sou a luz E quem está em mim Não está Nas trevas Quando ele nos chama Para sermos luz Para o mundo Ele nos chama Para sermos Este receptáculo Da luz maior Que é Cristo Jesus De tal forma Que possamos Através da ação Deliberada Da nossa missão Iluminar a vida Das pessoas Que precisam De Jesus Por isso Luz para o mundo Luz Especialmente Colocada Para que O objetivo Seja alcançado Não voltado Para si mesmo Não a luz Que me ilumina Não a luz Do palco Não a luz Do espetáculo Mas a luz Que aponta Na direção De outras pessoas Para que Assim como nós Não caminhamos Em meio As trevas Não caminhem Também As pessoas Que estão Ao nosso Redor Jesus diz Que onde Está a luz Dissipa-se As trevas Onde está a luz Não há corrupção Onde a luz O pecado Vem à tona Qual é a forma Principal Que os bandidos Fazem Para roubar Esperam A noite Normalmente Aquelas Casas Aquelas ruas Pouco iluminadas Porque as trevas É lugar Do inimigo As trevas É lugar Daquele Que vem Para matar Roubar E destruir É por isso Que a função Da igreja Minha e sua Iluminarmos A sociedade Assim como O farol De um carro Para que Venha à tona Toda a corrupção Todo o mal E todo o pecado Da sociedade Das pessoas Que nos cercam E vindo à tona Este pecado Esta corrupção Tenham eles A mesma opção De perdão Que um dia Nós já Encontramos Através De Cristo Jesus Na cruz Somos chamados Para iluminar O mundo Para que Este mundo Tenha Dissipado As trevas Que tem Levado Tantas E tantas Pessoas A viverem Vidas Erradas Devemos Deixar Que Cristo Reflita Através De nós Devemos Ser luz Do mundo Para que Os caminhos De toda a humanidade Sejam Iluminados De tal forma Que os nossos Amigos Que os nossos Familiares Possam ser Abençoados Pela nossa Ação Deliberada De ir Ao encontro De De ir Ao encontro Do necessitado Do carente Do pecador Esse texto De Mateus 5 Versículos 13 A 16 A exemplo Das Bem-aventuranças E das Palavras E promessas De felicidade Servem Também Para que Nós possamos Entender Tudo mais Que Jesus Continua Pregando Ali naquele Sermão Porque se Nós não Decidirmos Ser sal Para a Humanidade Se nós Não decidirmos Ser luz Para o mundo De nada Adianta As boas Práticas Que se Seguem Depois Se nós Não respondemos Ao chamado De Deus Para as nossas Vidas Para ser sal E luz De nada Vale jejuar De nada Vale dar esmola De nada Vale Não acumular Tesouros Se nós Não decidimos Caminhar E sermos Sal e luz Não conseguiremos Dar a outra Face Se não Decidimos Se não decidimos Ser sal E luz Não conseguiremos Amar o próximo Continuaremos Sendo pessoas Vingativas Olho por olho Dente por dente Mas quando Decidimos Ser sal E luz Para o mundo Todas estas Ações Todos estes Comportamentos Que se seguem Nos capítulos 6 e 7 De Mateus Tornam-se Naturais Na vida Do crente Aquele que escolhe Ser sal E luz Conseguirá Dar a outra Face Não responderá Olho por olho Dente por dente Conseguirá Amar o seu próximo Conseguirá Fazer as esmolas Do jeito que a Bíblia orienta E Jesus Manter-se-á Longe Longe Da corrupção Da cobiça Dos desejos Desse mundo Nós somos chamados Para sermos Sal E luz Para a humanidade Volto a dizer O sermão Do monte Assim como A meditação Desta noite Não é voltada Para aqueles Que não tem Cristo Não é dizer Façam isso E vocês Alcançarão A salvação Mas o sermão Do monte E a meditação Desta noite É voltado Para aqueles Que já são Crentes E pelo fato De serem Crentes E serem Salvos Por Jesus Decidem Ter As suas vidas Transformadas Decidem ter As suas obras Transformadas Decidem ter As suas ações Não mais Conforme os valores Desse mundo Mas agora Conforme Os valores Apresentados Por essa nova Proposta ética E moral Que Jesus Faz Aos cidadãos Do reino Para que assim Vivam Na terra Que eu e você Possamos Assumir esse compromisso O compromisso Real De ser luz De sermos Sal Para o mundo Para a cidade Onde nós estamos Que eu e você Possamos Como igreja Ter a consciência De que fomos Chamados por Deus Para que as nossas Ações sejam Voltadas Especialmente Para aqueles Que precisam Passar Pela transformação Que um dia Nós passamos E as pessoas Que precisam Passar por essa Transformação Nem sempre Estão tão Longe E distantes As vezes Estão Assentados E assentadas Nas mesas Das nossas Casas À refeição As vezes São o vizinho Do lado Da direita Da esquerda O colega Que se assenta Do meu lado Ou que trabalha Na máquina Ao lado Da minha As vezes É aquele amigo De infância Com quem convivo Há tanto tempo Que precisa De Jesus Nós somos Chamados Para sermos Luz E sal E que assim Possamos ser Porque assim Sendo Respondemos Ao chamado De Deus Para as nossas Vidas E alcançaremos Todas Aquelas Bem-aventuranças Que precedem Ao texto Que serviu De meditação Nesta noite Que eu seja Sal Que você Seja sal Que eu Seja luz Que você Seja luz Que eu E você Servamos Tanto Para dar sabor A humanidade Quanto também Para preservá-los E preservar O mundo Longe do mal Que eu E você Sejamos Luz Para iluminar E dissipar As trevas Que a nossa igreja Seja sal E luz Aqui Nesta cidade Para a transformação Deste lugar E das pessoas Com quem nós Convivemos Que Deus Nos abenço Nos abenço